Esse prêmio, essa homenagem me estimula, a presença de cada um de vocês me estimula a deixar Deus desconstruído e amortecer a minha carne, a minha experiência, o meu conhecimento pra deixá-lo reconstruir a Procana. E junto com isso, a minha vida, a minha família e todos aqueles que estão envolvidos, recomeçar e o fato de ser nessa data me traz um alívio, me traz uma inspiração e uma determinação. De que nós estamos na mão certa, estamos na direção certa e Deus vai nos conduzir à reconstrução do que Ele quer pra minha vida, pra minha família e pra esta empresa. E Deus já tem nos mostrado qual é esse caminho. Eu diria que Ele é muito mais nobre e Ele é muito mais abrangente do que foi feito até hoje. E se possível, que venham mais 30 anos. Em nome de Jesus. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri